Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui comentarei com vocês se quem está tirando a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, pega ela com 10 anos de validade. Pessoal, neste vídeo compartilharei com vocês o meu entendimento sobre esse assunto. Em nenhum vídeo aqui do canal eu passei o meu entendimento sobre esse assunto da forma que passarei neste vídeo para vocês. Acredito que será muito instrutivo para todos vocês. Então, caso você seja novo aqui em nosso canal, te convido a fazer uma avaliação do nosso conteúdo e se você achar interessante e útil, te convido a se inscrever. Primeiramente, devemos esclarecer que não serão todas as CNHs que terão a validade de 10 anos nos termos da Lei 14.071 de 2020. Vejamos. Vejamos sobre a validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, nos termos da Lei 14.071 de 2020. Aqui, pessoal, é um breve resumo. Não vou detalhar para não estender muito a duração do vídeo. Para mais detalhes sobre a Lei 14.071 de 2020, acesse depois o card aqui em cima com diversos vídeos sobre esta lei. Então, vamos lá. A cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. A cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. E a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Então, até aqui estamos entendidos que não serão todos os que terão a validade da CNH com 10 anos. Perfeito? Pessoal, a Lei 14.071 de 2020 diz em seu artigo 4º que fica mantido o prazo de validade dos documentos de habilitação expedidos antes da data de entrada em vigor desta lei. Pessoal, eu entendo este artigo 4º da seguinte maneira. Quem iniciou o processo de obtenção da CNH, renovação da CNH ou mudança de categoria e recebeu a Carteira Nacional de Habilitação antes da entrada em vigor da Lei 14.071 de 2020, que será a partir de 12 de abril de 2021, entendo que não terão alteração no prazo de validade dos seus documentos de habilitação. Agora, quem iniciou o processo de obtenção da CNH, renovação da CNH ou mudança de categoria e só vai receber a Carteira Nacional de Habilitação depois da entrada da Lei 14.071 de 2020 em vigor, por exemplo, vai receber a sua CNH a partir do dia 12 de abril de 2021 em diante, entendo que receberão os documentos de habilitação já com o prazo de validade estendido, seja a CNH com 10 anos, 5 anos ou 3 anos, conforme a idade da pessoa nos termos da lei que estamos comentando. Pois veja o seguinte, o artigo 4º fala dos documentos de habilitação expedidos, frisem isso, por isso entendo que os documentos de habilitação expedidos antes da Lei 14.071 de 2020 entrar em vigor, permanecerão com seus respectivos prazos de validade inalterados, ou seja, mantidos. E entendo que os documentos que forem expedidos após a Lei 14.071 de 2020 estar em vigor, já virão com os novos prazos de validade. nos termos dessa mesma lei. Pessoal, reforçando que este é o meu entendimento quanto a este assunto, e vamos ter que aguardar para saber como que será o procedimento adotado pelos órgãos competentes, quanto a estes detalhes. Vocês também entendem dessa mesma forma? Me diga aqui nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela companhia, se gostaram, se inscrevam em nosso canal, mais atualizações virão, e apresentaremos aqui para vocês. Desejo a todos um forte abraço, e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo.